Tá, piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, firmeza total, graças a Deus Mais um dia terminado aí, com louvor, com a graça de Deus, tudo beleza É isso aí, será que Fábio, está Na balbúrdia, no celular, né filha, lógico, é Tem outra solução, não tem nada Tá, é isso aí, graças a Deus, tudo certinho Vamos aí, andando conforme a banda está tocando Não sei se ela está tocando rock'n'roll, música popular Mas vamos que vamos É, no dedo de jeito Iana, Giovana, estão em Curitiba Superbike Superbike, vamos que vamos Vai Tomem esses gargaleixos nas orelhas Ah, aqui tem uma areia do cacete, mano É os mano, mano Virando na via errada Ah, cheiro Faz só vídeos curtinhos, porque é a nossa rotina Devemos tudo que é a nossa rotina Tá ligado, mano É, filhão É isso aí, obrigado, obrigado Até o próximo vídeo